Fala pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você quer ficar ligado no mundo das criptomoedas já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Comunidade TerraClassic lança campanha de um dólar Lunkbarn para destruir milhões de moedas os investidores do TerraClassic querem acelerar a queima de tokens por meio de uma nova campanha. Apesar do progresso registrado na queima contínua do LunaClassic, Lunk, a comunidade clássica do Terra vem pressionando por novas maneiras de acelerar a incineração do suprimento total do token. Em um tweet recente do Lunkdown, os seguidores da conta do Twitter foram estados a queimar até 333,7 milhões de Lunk por meio de uma nova campanha. Lunkdown convocou os 95.342 seguidores da conta, aos quais ele se referiu como C.E.O.R., para enviar pelo menos um dólar em Lunk para a Barney Wallet. Na época do post, um dólar equivalia a 3.500 LUNA Classic, o que implica que se todos os 95.342 seguidores participarem da campanha, um total de 333,7 milhões de Lunk serão incinerados. Lunkdown instou a comunidade a participar da campanha enviando pelo menos três. A campanha começou bem, com muitos dos chamados C.E.O.R. cumprindo a diretriz. O Lunkdown compartilhou uma captura de tela dos dados do blockchain da carteira, mostrando o número de tokens LUNA Classic enviados para o endereço de gravação. Enquanto isso, o número de tokens LUNA Classic queimados do fornecimento total ultrapassou 14 bilhões, com a Binance liderando a iniciativa de queima contínua para a criptomoeda. Muito obrigado por assistir até aqui! Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo!